Um carro modelo Uno acertou em cheio esta moto no cruzamento da Perimetral Noroeste com a Travessa das Orquídeas na tarde de ontem. A batida aconteceu após o carro fazer uma conversão à esquerda. Segundo informações, o carro trafegava pela Perimetral sentido centro e após virar o veículo, acertou a moto que vinha de frente. O condutor do carro alega que não teve culpa do acidente, pois havia sinalizado que faria conversão. Na moto estavam o condutor e uma mulher, que é mãe do piloto. Os dois sofreram escoriações e foram socorridos pelo corpo de bombeiros.